Eu não conheço ninguém, não sei se é bom ou ruim, cara, temos um mono aí, temos um top laner que é ruim de Gragas, espero que ele não pegue Gragas, temos um mid laner que é mono caçadinho, show, temos eu, sou ruim de Miss Fortune, nossa, eu fico muito ofendido, olha o que o site diz sobre mim, ruim de Miss Fortune, como é que pode, que absurdo, Crestinos, o site fala que eu sou ruim de Miss Fortune, cara, me sinto muito atacado, mas fala que eu sou Deus de Veiga, então, feliz, Seraphine, caramba, o maluco tem 100% de winrate de Seraphine, 8 barra 0, tô até com medo de pegar algum boneco aqui e fidar, eu gosto de Veigar, hein, Veigar caçadinho, acho que é uma, é um troço interessante, eu acho interessante, gosto bastante de Ziggs também, mas eu acho que Veigar aqui é nice, Morgana não seria uma ideia também, pensando que eu tenho dois bonecos pra dar Black Shield, não seria ruim, Morgana, não gosto de Veigar com Seraphine, mas também não desgosto, nem muda a runa, né, é isso aqui pra tudo, vamos ver o que eles vão pegar aí, Indramid, bom, bom pro caçadinho isso aí, acho que se a gente tem Veigar, caçadinho e I, é só a gente não perder nos primeiros 7 minutos de jogo, que eu acho que tá tudo bem, ah, é Sindra forte? Putz, Catarina mid é boa contra o caçadinho agora, pena, porque a Catarina faz AD, né, o caçadinho era bom contra a Catarina AP, mas eu acho que se ele fizer armor cedo, ele talvez não sofra contra a Catarina não, pensando se eu quero ir de TP, mas eu acho que eu quero, uma barreira pra essa Catarina e essa Sindra, a Sindra suporte isso, né, será que uma barreira não é bom? uma spell defensiva? hum, sei lá, acho que eu vou me arrepender de pegar isso aqui, eu acho que eu vou de MR, não, vou de armor, Catarina, talvez eu me arrependo de estar vindo sem spell defensiva, talvez, talvez, melhor, ah, é Sindra mid, Catarina suporte, ok, peculiar, né, tomara que o caçadinho não tenha vindo de armor não que mude muito, porque eu acho, honestamente, eu acho que caçadinho, eu acho que não deve ser horrível usar armor no caçadinho, mesmo contra mágico, dando mágico, porque você toma muito auto-ataque talvez fosse melhor eu estar de Exaustia, Seraphine de Ignite, ou eu de barreira, riu eu não gosto, até porque Catarina reduz, cura em 60% no loot você tem dois Ignites, uff, Camille de Ignite contra o Aatrox, chato, hein, deve ser chatão pro Aatrox isso, cara, Monocamille, acabou, Monocamille nunca perde o jogo, não tem o que fazer, acabou, gente, é isso, vamos perder o MD5 tá fácil demais não é pra ela fazer isso nunca awesome só todo mundo nada nos não não sim o foi tanto Eu tô a Syndra, gente. Isso aí não é pra acontecer, não. Mono, caçadinho isolado por um mago mid sem Ignite? Hum, suspeito isso aí, hein? NA Mono, NA Mono. Vou embora, tem TP. Draven não consegue frisar, porque ele tem que ficar usando o Qzinho. Vou fazer protobelt nesse jogo também, pra ter um pouquinho de vida a mais. Mais resistência. Katarina, Draven, Vicin, Syndra. Ah, que importante eu ter um pouquinho de resistência. Vai morrer de novo? Meu Deus do céu. Aí, eu tava olhando outra coisa. Nossa, o Guardião é muito bom, né? O Guardião tankou o hit que ela tomou do Draven, aí ele virou em mim, e tava com o Guardião ainda e tankou o hit que ele tentou dar em mim. Nossa, acabou o top, né? É isso. Ah, eu acho que eu vou fazer Lacre, mano. Um pouco atrasado, né? Queria ter feito antes, mas... A gente tem I, Veigar e Caçadinho. Nosso trabalho é literalmente não fazer nada. Cantora. Já fecha, meu filho. Oh, cantora. Boa. Nossa, aqui tava... Eu não vi, cara, se a Camille tava aqui. Passa um segundo pra ult. Agora. Ai, morri. 10. A Caçadinho pegou kill. Tá dois níveis atrás da Syndra, o que me preocupou com um pouco, mas... Ah, podia ser pior. Podia não ter matado a Syndra. Não sei se faz a pena, hein? Tem W, né? Boa. Show. Ah, pena. É modernário aí. Tô sentindo que é Void isso aqui cedo. E depois eu não preciso me preocupar com dano se eu tiver Void já. Nossa, por que essa mulher tá tão rápida? Nossa, ela vai derreter o Atrox. Com pena dele. Level 11 de foco do horizonte. Por que que você tá fazendo... Mas não tem nada a ver com o meu topo. Ué? Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não entendi ainda. Cantora, você tem ult sua Kenga, ordinária. Por isso que eu não gosto dessa Seraphine, mano. Como que o suporte não consegue me salvar disso? De um Lee Sin entrando... Tipo... Solo. Meu Deus. Nossa, eu ganhei um escudo mágico. Que ela deu o auto-ataque em alguém ali. Será que eu tô com medo dessa Syndra, mano? Todo mundo do meu time tem que ter medo da Syndra. Porque... Quem der a cara pra... Oh, meu Deus do céu. Não consegue ficar vivo. Sofrimento. Ih, a Syndra, a Syndra, a Syndra. Que isso, que isso, que isso? Ih, já tá com o Lee. Ai, ficou passadinho. Ok. Menos mal. A gente conseguiu trocar. Coisas que não eram pra dar certo, mas não. Boa. Vendor Heal. Vendor Heal? Vendor Heal. Graven deu Heal. Gabuzo. Fica atrás da caixa, caçadinho. Seja esperto, meu bom. Nossa, esse stun foi lindo. Uh. Caçadinho quase acabou com a fight solo, porque ele não quis ficar atrás da caixa. Se ele fica, o Lee Sin não pode dar Q. Ai, nossa. Desapareceu, coitado. Vocês entenderam por que o Caçadinho trollou? O Lee Sin não consegue passar pela caixa com Q. E ele tinha tomado Q do Lee Sin. E aí, em vez de ele ficar entre... Se colocar entre o Lee Sin... Tipo, colocar a caixa entre ele e o Lee Sin... Não, ele foi pro outro lado. Aí o Lee Sin pôde usar Q nele e quase acabou com a minha vida. Que triste. Tem que deixar o Atrox da cara. Porque se o Atrox da cara e eles vão nele... Aí dá bom. Eu sou bom como um follow-up. Depois que já tá rolando a treta. Eu tenho que ir primeiro. Eu sou horrível. Acho que ele ficou triste. Ai. Ok. Desculpa, era brinx. Ai, não, não, não. Me salva, cantora. Canta. Ah, não levou o inib. Não. Não, cara. Odeio vocês todos. Tudo bem. Eu devia ter confiado na call antes. Daria... Não daria ruim, não. Catarina não vai fazer pentakill solo, não, né? É. Tá. Item defensivo eu quero aqui. Eu acho. Eu termino isso aqui. Tipo, dane-se. Não dá. Não dá. Eu acho que eu vou vender a cindra ali, que eu não entendi nada. Vou fazer Fon. Quanto custa? 3k? 2,900. Ah, eu tenho quase, hein? Vou vender a gota, se pá. Eu acho que quem tem mais chance de acabar com a minha vida muito rápido é a Catarina. Eu acho que eu vou vender a gota, em vez de vender o Lacky. Eu vou perder bastante jp. Eu vou perder 45 de jp se eu vender isso. Não é como se eu tivesse que usar a Q pra ficar matando o Minion agora? O boneco não morre, gente. Bonecão. Não tem como ver essas coisas e não apertar R. Eu sei que é over, não precisava. Eu sei que não. Mas não dá pra não apertar R. 350 de dano na torre. Canta, cantora! Nossa. Eu ia bater no nexus, não? Ah, ela tá viva! Ah, porque... Visericórdia, eu achei que ela tinha morrido. Acho que a mulher tava morta Meu Deus, que susto Nossa, eu vou errar minha cantora Meu Deus, que susto